Oi Batas Batatãs do Mundo! Você está assistindo Batatubi? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma festinha de aniversário para o seu passarinho. Faz pouco tempo atrás foi o aniversário da Pipizinha e por isso eu decidi fazer uma festinha de aniversário para ela. Então vamos começar! Faz pouco tempo atrás, mais especificamente no dia 7 de julho, foi o aniversário da Pipim. O meu periquito australiano fêmea que eu comprei ano passado. E em comemoração a essa data muito especial, eu resolvi fazer uma festinha de aniversário de um aninho para ela. Então hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa decoração bem fofinha de aniversário e também como fazer esse brigadeiro de sementes. Brigadeiro Vamos começar com essa receitinha super fácil de petisco para eles. Vamos lá! Para fazer o nosso brigadeiro vamos precisar de uma banana, de um pouco de sementes para o seu pássaro e um pouco de mel. O mel é opcional, não é obrigatório. Primeiramente vamos descascar a nossa banana e vamos cortar um pedacinho bem pequenininho, uma rodelinha bem pequena de banana, você não precisa de muito. E vamos colocar em um potinho. Agora com um garfo a gente vai amassar muito bem essa banana. Tem que ficar muito bem amassado. Então tenha paciência, vai aí amassando, amassando, amassando. Tem que ficar um purezinho de banana. Depois de ter amassado muito bem a nossa banana, vamos adicionar uma colherzinha bem, bem, bem pequenininha de mel e vamos misturar bem. Agora vamos ir adicionando aos poucos algumas colheres de sementes. Então adicionamos algumas, misturamos bem, adicionamos mais, até chegar na consistência ideal que eu já vou mostrar para vocês. A gente tem que chegar neste ponto aí. Quando a gente toca na nossa misturinha, ela não gruda muito nos nossos dedos. Quando ficar assim, a gente pode começar a fazer bolinhas com ela. Vamos colocar um pouquinho da misturinha em nossas mãos e vamos ir fazendo bem assim. Vamos passar de um lado para o outro, indo de uma mão para a outra. Tem que fazer bem rapidinho e com muito cuidado, porque se você tentar achatar ela ou fazer devagar, ela desmancha muito rápido. Então a gente vai fazendo assim, passando de uma mão para a outra e ela vai ir arredondando, tomando essa forma esférica naturalmente. E depois a gente coloca na forminha e a gente continua fazendo a mesma coisa com o resto da nossa misturinha de sementes, nosso brigadeirinho. O truque é você fazer bem rápido, porque senão a bolinha vai desmanchar. E depois de um tempo as sementes vão ficar grudadas na sua mão, mas não tem problema, você lava as suas mãos e você continua, que vai dar tudo certo. Depois é só guardar na geladeira e fazer com que eles consumam por no máximo 3 dias. Porque como tem a banana, a banana pode ficar podre bem facilmente, então mais que 3 dias você não vai dar para eles. Não se esqueça que o nosso brigadeirinho é como se fosse um petisco, então não deve ser oferecido com muita frequência. É perfeito para a festa de aniversário, que ocorre apenas uma vez no ano. Então não dê muito para eles, dê assim com moderação. Decoração Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa decoração super fofinha. Primeiramente eu vou pegar um canudo de papel, esse aqui amarelinho que eu gostei bastante, e eu vou cortar com uma tesoura pela metade. Depois eu coloco os dois juntinhos e corto novamente para deixar eles bem alinhados. Agora eu vou utilizar um clipe de papel e vou encaixar em uma das pontinhas do nosso canudo de papel. Bem assim. E depois eu vou pegar a partezinha maior do nosso clipe e eu vou assim abrir, deixar em um ângulo reto, em 90 graus. Bem assim, e com a mão mesmo eu vou ir moldando ele para que fique em um formato de um espiral, assim, um círculo. Esse clipe vai ser como se fosse uma base para o nosso canudinho. A gente vai fazer isso nos dois, para que eles possam ficar em pé mais facilmente. Para deixar eles mais firmes no chão, eu vou pegar uma dessas forminhas de papel, de cupcake ou de brigadeiro, e eu vou fazer assim com uma tesoura, um furinho bem no centro. E daí eu vou passar pelo nosso canudinho e fazer com que ele fique lá embaixo, bem assim, cobrindo o nosso clipe e garantindo uma estabilidade maior. Agora, com algum objeto pontudo, eu estou usando uma agulha, mas acredito que pode ser usado também, ou aquelas pontinhas do compasso, sabe, aquele instrumento para fazer círculos, ou se não, um palitinho de dente, enfim, a gente tem que furar bem assim o nosso canudinho. Agora vamos cortar um pedacinho pequeno de alguma linha, cordão, barbante, fio, não importa, algo do tipo, e vamos passar por aquele buraquinho que a gente tinha feito no canudinho de papel. Na pontinha, vamos fazer um nozinho para que o fio não escape, e vamos fazer a mesma coisa, só que com o outro canudinho de papel. Então vamos passar aí a linha pelo buraquinho, e também vamos fazer um nozinho para assegurar a pontinha. É nesse fiozinho que a gente vai colocar as nossas bandeirinhas de feliz aniversário. Depois vamos fazer isso novamente, mas agora com uma linha maior, porque a primeira vai estar escrito feliz, que é uma palavra relativamente curta, e na outra vai estar escrito aniversário, que precisa ser maior, precisa entrar mais bandeirinhas. Então, por consequência, o nosso fio também vai ser um pouquinho maior. Damos algumas ajeitadinhas dos nossos fios, e cortamos aí as partes que ficaram aí para fora, para que fique bem bonitinho. Para fazer as nossas bandeirinhas, vamos usar papeizinhos coloridos. Eu estou usando post-its, estou cortando eles em tirinhas fininhas. Agora vamos pegar uma das nossas tirinhas coloridas de papel, vamos dobrar pela metade, abrir bem assim, passar um pouquinho de cola bastão em uma das pontinhas, e vamos dobrar novamente, só que agora prendendo na nossa linha. Vamos colocar cinco bandeirinhas em cima, para formar a palavra feliz, e onze embaixo, para formar a palavra aniversário. Eu vou ir alternando assim as cores, para que fique bem colorido. Agora vamos ajeitar elas assim, depois que a gente termina de colar todas, e vamos cortar cada papelzinho assim, para que fique realmente parecendo uma bandeirinha. Vamos fazer um corte em formato de V, e vamos ir cortando cada bandeirinha. Depois é só escrever as letrinhas em cada uma das bandeirinhas. Prontinho! Festinha! Para fazer o fundo da nossa festa foi bem fácil, eu apenas grudei algumas folhas sulfite aí na minha mesa. Com a ajuda de uma fita crepe, eu fui enrolando assim a fita adesiva, e grudei aí, para que fique mais seguro o nosso banner. E depois, eu coloquei algumas mesinhas e cadeirinhas, daqueles brinquedinhos de bonequinha. Esses daí são do Silvênio Family, que eu adoro colecionar esses brinquedinhos. Também coloquei alguns acessórios aí de papel, que você mesmo pode fazer. Agora é só trazer o brigadeiro para a mesa e a festa começa. No começo, eles estavam bem assustados com os móveis, mas depois, ao verem essas sementes deliciosas do nosso brigadeiro, eles se apaixonaram e eles foram direto aí, o Frodozinho foi o primeiro a provar o brigadeiro. Eles adoraram, eles ficaram comendo aí, curtindo a sua festinha. Eu cantei parabéns, foi bem divertido. Eles se divertiram bastante na festinha. Se você não tiver nenhum desses móveis de miniatura, de brinquedinho, não tem problema, eu já ensinei muitas vezes no meu canal como usar os palitinhos de picolé para fazer coisas para os passarinhos, como mesinhas, enfim, essas coisas, você pode ser criativo nesse aspecto. Para fazer essa decoração, eu me inspirei no canal que eu gosto muito, que se chama Danny the Buddy. Vocês podem lá conferir que ela também fez uma festinha parecida. Bom, e eu também espero que eu tenha inspirado vocês a fazer uma festinha de aniversário para o seu passarinho. Não se esqueça de seguir o Instagram do Frodo, da Pippin e o meu, que é a roupa de Lord of the Buddies. Se você tiver uma sugestão para um próximo vídeo, não se esqueça de comentar lá embaixo nos comentários. Se você quiser ver mais vídeos sobre periquitos australianos, não se esqueça de conferir a playlist que vai estar lá em cima. Então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe a rainha da batata. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho